É isso minha alma! Boa tarde cara! Boa tarde! Mais uma live aqui do Manoel! Manoel não é? Vamos que vamos! Opa! Passamos aí fazer! Vamos brincar com isto! Vamos! Vamos que vamos! O jogo estiver muito baixo ligam! Alguém se acuse! Alguém se acuse aí! O que é esse? O que é esse? Vamos! Não! É! Não! Isto não é assim! Não está bem sentado! O que é esse? O que é esse? O que é esse? Bentovaladas, disse, boas tardes, pilho. Bentovaladas, disse, não se percebe nada. Bentovaladas, disse, agora sim. Ah, estás-me a ouvir agora, se falar assim não me iubes, é? Ok. Compreendi-te, compreendi-te, cara. Compreendi-te. Vamos embora. Dá mais uma salva de palmas aí para o sorriso. Bentovaladas. Mais outra salva de palmas aí para o Bentovaladas. Pá, é isso mesmo. Estamos nos atrebalhados. Bentovaladas, disse, ah-ah-ah. Ah-ah. O ah-ah era aqui porcadinho, aqui porcadinho, quero ver o ah-ah. Aqui porcadinho, quase todas as maligas. Vamos lá, encher, encher, encher. Bentovaladas, disse, uma e mesmo só uma. Ah, é o deck. Andá. Dante e três. Dante e dois. Ah, uma salva de palmas aí para quem chegou. Dante e dois. Dante e dois. Dante e três. Nada. Parece que tinha tudo a 80. Bentovaladas, disse, três milhões em cada um, belo. Ah, isso é pouco, Zé. Bentovaladas, disse, é a babuja. Não, tem que ser... Tem que ser, tem mais, já. O que é que aparece por aí? Se escalhar, alonga um bocadinho mais a live hoje. Queria ver se nos enchia. Bentovaladas, disse, eu tenho um milhão e seiscentos. Não, 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 não. P Encino. Bontovalada, disse, percorri bocadinho. Ali em cima, se é que ainda dei uma bota grande pra cacete. Tava que tinha a ligação ali, mas não crispi. É que ter por aqui. Vai ter que errar, Manuel Fudeu Fudeu, cara Fudeu Fudeu, Manuel Caraca Bentovaladas Disse Ahaha Bentovaladas Disse Poliças eu Bentovaladas Disse Ahahahah Ah, margalhada, margalhada aí Pra saber do lado Fudeu 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 Jogam, 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 não se divertam. Tuva lá, Dança. Diz-se. Andas-ai a passarinhar. É, eu gosto de andar a passarinhar. É bom. Oi, os gajos vêm aí, dá. Deixa-te ver. É isso, estou aqui em frente dele agora. Vamos para aqui, vamos para aqui. Vou fingir, fingir. Ah, caraca. Já se enganava. Acabada. Tu está a perder. Tu está a perder. Vamos ver. Meu Deus. É, queres matar-me? Não, deixa eu ver. É. Depois vais-te matar sozinho. F*** you. F*** you. O que está acontecendo? i! Sra. Pzarak e chate. Paz. O que está acontecendo? Pô, está a vida. Onde-se vai aparecer? A quem? A passarinhar Ainda-quei a passarinhar... Disse. essa carrinha é boa rápida tu tem cuidado se não só paras na ilha de Caio Périco mas está a travar aí para ti já perdeu aqui qualquer coisinha isso é da net do jogo Bento Valadas disse nada bom som e imagem então vamos que vamos ai música palmas aí para o seu chubaca palmas palmas aí para o seu chubaca quem não conhece o chubaca eu tenho um aqui na minha arca são cinco euros no paypal liga obrigado são cinco euros no paypal deixa eu ver o link aí na descrição na descrição não mas aí não soube está aí o link está aí para fazer donations 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 aí para o Manuel não há o cara algum dia há a dizer quando é que eu não sei eu tenho fé que um dia um gajo te esqueça e te descuide e faça uma donação aí de São Paulo o que é que é fazia para sarinhar como diz o outro para sarinhar está a fazer uma missão ao homem caralho está a fazer missões eu faço missões de divertido aqui não está cheio vai estar que eu prepare que eu prepare que isto tem que estudar vamos que vamos vai pegar e traz para a casa menina menina cara oh menina menina oh menina opa bem turvaladas disse tstiei tens isso quase ceio bentovaladas disse cheio está cheio não não está cheio não está cheio você mtf embora embora não bentovaladas disse tais aqui, tais ali ó Zé ai vei, tis dois só faz palmas ai, papo sara ora vamos que vamos vamos aqui fugir a polícia e anda cá Há aqui uma luz ali, todas as que tem, oh Zé. A pessoa, ainda não. Oh Zé. Embara, azembara Zeque, jequinhas, jequões, vamos todos ficar com os melões. Onde está a minha carrepana? Onde está a minha carrepana? Cadê? Cadê? É meu cara. Cadê? Está elétrica ou o que? O que que passou aqui? Foi abaixo o jogo. Já. Eu abri a carinha vocês. Eu não. Carinha elétrica. Carinha elétrica. Não se ouve nada. Chewbacca underscore underscore GR. Disse. Esta com retorno eco. Aí que está a travar a voz. Ah, agora está normal. Ah. O que que passou aqui? Está melhor assim? Hum? Está com retorno? Como assim retorno? Chewbacca underscore underscore GR. Disse. Sim a voz sexy. É sexy. Sexy é a tua. Uma música aí pô. Chewbacca. Há umas travadinhas. Mesmo assim. Coisa essa merda. Oh mamá. Oh mamá. Vamos que vamos. Está a travar aí para vocês. Isto aqui está a mandar aqui umas. Mais barrolaitadas. Acho que não estou visto. Acho que é da neta. Talvez. Está bem. Oh mamá. Que bazar eles! Eu acho que não... Mais uma já, está a retorno a minha bosta ainda, está com retorno, não vi as tantas, não vi as tantas, não vi as tantas Isto dá mais um, vamos embora, vamos encher isto aqui ainda tudo antes de vender O Chewbacca vem cá ajudar-nos a vender A Chewbacca, mas cá ajudar-nos a vender hoje ou não? Bento Valadas, disse, já volto Está bem, está bem, vai lá, vai lá Salma de palmas aí para acompanhar-nos O Chewbacca, underscore, underscore, GR, disse, o AdOS está bom Está bom, está bem, é que eu troquei de micro, hoje tenho o condensador, até tinha o do headset Hoje tenho o condensador Não é que ia configurar, mas se calhar não é a mesma coisa Eu gosto mais deste, o outro é mais prático Mas este é um som melhor Digo eu Digo eu, não é? Dou mais até o dinheiro Acaçãozinha aí para pô Хотala Vamos lá. quer dizer qualquer coisa Chewbacca Chewbacca underscore underscore gr disse meu amigo Manoel está fixa e o chat como está assim assim já se consegue ver mas tem que pôr as letras um bocadinho melhor mas assim não está bom tem que pôr as letras um bocadinho melhor a parte de fora depois não se consegue ler eu leio que eu tenho aqui o chat aberto eu leio mas acho que consegues na live consegue te ver não consegue consegues ler o chat aí que está no ecrã não faz conta porque eu já estou a ficar a mil é para ter que achar esta merda de tradução vai mais um mais uma área mais uma carrinha o que que era? da lola especial cargo ready for collection go the way go the way uhuuu é bonito bonito cara Olha ali, lindo! O Zé! Mas aqui esta parte da senhora... Olha! Ah, bonita! Bonito, bonito! Agora vamos que vamos! O Zé! 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 Ah vá, anda lá na carrinha para deixar-te merdas, pá, você também tem que entrar em casa, pá. Estão arregados aqui os materiales. Ah, podemos ir por baixo, mas é que eu vou dar esta volta. É de cima da cabinha se parece, ó. Oh gado, que desgaste. Que desgaste. Que desgaste, pá. O zê, temba. Vizinho aí par de biais. Que desgaste. O zê, temba. Que desgaste. Oh, ela é que eu estou com essa cara. O zê, temba. Que desgaste. O que eu sou que estou na frente? Ainda aprende? Chewbacca underscore underscore GR Disse... Opa! He-He! Opa! Olha para este solzinho aqui a bater aqui as cores. Olha lá! Olha aí, palhaço! Que merda para este gajo! Estou para empatar um gajo. Agora realmente virar para aqui também. Este carro parece um maluco. Lá perto. Esteve lá perto. Estão me ouvir bem? Não estão? Aqui perto. Aham! 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 Alguém quer um bocado puxar? Não posso ficar perto. puxar. Amém. Agora vamos aqui. A minha filha. Vamos variar. Vamos variar. Vamos variar. Agora vamos aqui. Olha para isto. Olha para isto. Que parece um profissional. Quem dá mais a que vou dar agora? Jesus! Não é para olhar para o cara. Não é para olhar para o cara. Não é para olhar para o cara. Se tiveram a ouvir a voz mais ao fundo digam. E já está. Mais uma. Mais uma já está. Vamos que vamos. Vamos lá. Uma salva palma para mim. Não é nada. Quatro milhares aqui. Quatro milhares aqui. Quatrocentos mil aí. Quatro milhares. Pode perder muito tempo. Ui ui. Ui ui. Ui ui. Quanta coisa senhora. O senhor Gabriel. O senhor Gabriel. Está tudo legal por aí. T desta, está preso. O senhor Gabriel. O senhor Gabriel. O senhor Gabriel. Ajuda seu um címico. Um címico. O senhor Gabriel. Ajuda seu aoridade. O senhor Gabriel. O senhor Gabriel. Fica-se bem. É um rico dia de sol por acaso hoje. Vejo se consegui encher aqui os armazénios hoje. Se consegui encher mas está quase. Já falta mais. Já falta mais. Tem mais. Mais 18 mil a babus. Ok. 3 km. Muitas joias. Vamos que vamos. Já chegaram bem. Very night. Ah lá. E passa a ver bem desse lado. Estão bem instalados. Este lado. Viver. Estão por aí. Esta é esta aqui atrás. Nossa. Vamos. Vai amanhear. Silvaca. Underscore. Underscore. Guerre. Disse. Está sim. Vais trabalhar hoje? Já foi. Como é que tu vai? Já é. Dá pra ler. Estou achando que é maluco. Outra carinha. Olá. Chewbacca. Underscore. Underscore. R. Disse. Amanhã cedo. Olá. Muita menina. Trabalha jovem. É bom. Agora é. Bonitinha. Ah. Eu só vou. Palmas para mim. Ah. Pode ir. Olha. Olha. Epa. Perché. É vício que os cabruns. Te demitem a minha frente. Fala. É vício. Eae. 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 Chupo-me. Andar. Palhaço. Ai. Que minhas razões. Palhaço. O senhor rapaz. Estão de frente. Ah...que homem! Isso... Arde! 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 Parabéns! Bora! Vamos aqui, Manuel! O que é isso? Veste-te devia. Jerk. Alejo de soldar. Está a trabalhar bom. Aí está ele. Mais um nível. Xuxa. 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 359. Xuxa. Está a trabalhar bem. No duro. Estou subindo nível. Muito bem. Embora. Veículos. Vamos te chamar. Olá. O que é o teu problema? Eu não quero ter problemas com você. Você se machucou. Eu tenho um amigo. O que é o King? Oh, eu sei. Eu devo ir falar com o namorado. O que é? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O que é? O que é? O que é? O que é? Você vai ter que tentar? É disso. Não tem para sentar. Caraca. Ter mais a fazer. E o que? Vamos embora. Ah, eu tenho um... ... 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 Carragamento Narcólicos ... Tchau, babuche! Vamos embora! Carregamento é comigo! Lindo! Vamos ver, né? Tchau! Ah, oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Anda para trás, anda para trás, Zé! Já estão bravos, pá! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Cê é o seguinte! Tchau! Não importa o que quiser, antes que a gente puder também. Para. É para esse aí também. O que vais fazer? Também pode ter. Ligar os outros. Só devia ser. Perdão da nada. Vêm os pílulas. A babaca encheu. Fica aí. Fica aí. Esta coisa é tão rápida. A rapidez esta carrinha é uma coisa fantástica. É uma fantástica que esta carrinha é rapidinha para cadastro. Esta carrinha é de merda. Acho que queres dizer era para isto. Eu vou dar 30 à hora. Nem isto deve dar. É isto. Dá-se para aí. Me sentas na frente. É. Acho que desceste o control de 3 off the head, olha para isto. Manda-os para cima daqui. Hehehehehe. Mas não é de mara. Tem puros. Eu queria fazer pelo menos uns 15 milhões, pelo menos uns 15 a 16 minutos eu queria fazer. Eu passo por aqui. Ai... Eu... 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 Esta hora de mexer ainda é uma boa hora de fazer live, mas é a hora que eu posso, mas eu posso, cara! A gente já tinha dado a pois. Os produtos estão mantidos em um barco na costa. A crew são hostiles, então, levam-os fora e levam-os para a casa. Aquelas tareas. Há de mirar umas poucas carrinhas. Temos jogado isto. Temos jogado. Rins aí, pá! Não sabia mais nada, né, cara! Não posso rir, pá! Está todo mundo calado! Não quero é que... Olha para isto, olha para isto! Veja se está lá, olha lá aquela novelera, pá! Que lindo! Está lá, olha lá! 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 Olha lá! Está lá! Ele está lá! Mais uma moedinha, mais uma voltinha. Sejam bem-vindos aqui ao carrossel dos games fixos. Meto de moeda dá a voltinha. Fez-me espiávulas sem fãs. As fãs engraçadas estão. Trabam kibam. Você está me ouvindo bem na mesma? Ou está mais longe? Vem bem? Não está bem. Um bom remédio, muda-se. É para ouvir dizer que não está bem, muda-se. Eu estou cheio de bola, cara. E está melhor, mas pronto. Está muito mal. Há bem pior que eu. Eu estou cheio de bola. Trabam-se. 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 E aqui dá 5 anos de tempo nesta merda. É ali caramba. Que coisa pá. Corro. E lá. Acabamos. Sai já. As vezes é assim. Está muito lento hoje. Olha que tranquilidade. Será que eu acerto num buraco? Não acredito. Acerto num buraco. Como não há nada sempre lá com os corminhos. Este é ele. Vamos embora Zeque. Olha aí os postos pá. Azares pá. O que é que fazer para ali? Não entendi. O que é que fazer para ali? Não entendi. Esta imagem é linda. Está fantástica isto assim. Está fantástica isto. Está fantástica isto. Espetáculo. Tem-se senhora. Está mesmo bonito isto. Estão pequenos pormenores no jogo que eu gosto de apetear. O sol. Deixa isto. A tarefa. Eu. Estão a roubar já. Estão a roubar o meu material cara. Ai vida e vida. Ora vamos que vamos. Para ver esta imagem aqui. Linda. Olha a ver. É fantástica. É. Os Manuel Gamos fixos aí no sol. É. Que espetáculo. É o melhor canal aqui num radiometro. De mim. É o melhor canal aqui da Twitch. Hahaha. Aqui num radiometro. Do metro. Está. No fundo. Está. 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 Estourado. Está. Está. Estou atacando nenhuma carga. Está. Estou a desgraça. Estou vendendo armazéns para. Estou em uma sorte. Os aviões vão sempre um helicóptero atrás de mim. Só. Um gajo não pode. é isso daí É isto ai ele dá-lhe gado Vamos que vamos Tem que pôr em um relógio na live e eu ver as horas Não sei nunca sei a que andas antes Devem ser quase 3 e meia Será 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 Aaaaaah É um buraco demais Que bonito Uma vez a fazer isto aqui ficou lá a mata Não tem que vir a nada até cá Nem que eu não fazia a mensagem desta vez Vira nada até a costa Aaaaaah Que sorte É É a barriga de cair Basta de cair Basta de cair Aliás, não dá fácil dia nenhum, não é? Para ganhar followers aqui é bem pior que no YouTube. É bem pior porque ninguém vê o teu canal. O teu canal fica sempre cá em baixo. Há dias estive a dar uma pesquisada. O canal das lives tem um vídeo ou dois. Tipo eu, não é? Ou nenhum. Os gajos estão mesmo lá em baixo. Os gajos têm que rolar ali o scroll do rato mesmo. Depois lá ao fim, o condutor não lá encontra-se um gajo. Foda-se. Aí o cacete. Entra-se. Ainda sempre vai aparecendo um a outro. Precisa ter fé. Aí está. Fé em não perder a esperança. Aí está. Mais um. Deixa eu chegar. Mais 3 milhões. 3 3 6 6 6 6 12 15. Este é pouco. O armazém é dos negócios que está mais guita aqui. É o armazém. O armazém é dos negócios. É o armazém. Não é a resposta. O armazém é dos negócios. É o armazém. É o armazém é dos negócios. de youtube. Para de youtube seja boa mas esta aqui é a minha ideia. Ou se está enganado não é que não sou verdade mas acho que acho que é bom é que não o vejo eu vejo depois vim ao fim das para devolvê-las e a imagem fica espetacular fica quase como estou a jogar. Quase igual ao que eu jogo. Estão sendo flutuando. Você precisa descer alguns flares na localização do seu GPS. Eles vão ver que você está lá e descer o produto. Então você tem que voltar à casa. Ai vica. Está bonito o jogo. Parece que agora desestabiliza um bocadinho. Não está aqui a perder frames. Ali uma frascada aqui. Chewbacca underscore underscore DR. Disse. Sim lindo game. Gabio. Tchau. Se não se sabe. Tchau. Se não se sabe. Tchau. Você tem milhões que é uma coisa louca. Quando vocês conseguem ter tantos milhões? Eu tenho aqui 10 em vez de me arrasco Posteira É fácil Anda lá, até a espera do que é Chewbacca underscore underscore gr Disse 680 milhões eu acho KKKKK 680 milhões 13 Tu é tudo limpinho Tu também é Tu migraste da PS3 Chewbacca Underscore underscore gr Disse Sim desde de o PS3 Eu sei já É muita milhão já Ah isso aí não deve dar piada jogar ao jogo Com tanto dinheiro já Vem só aqui para fazer Se tivesse Se tivesse esse dinheiro todo É de lá chegar Pegarinho Chega lá Calma 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 e descontração Olha Esse é o posto Não viste o posto X Que não viste o posto Tem muito dinheiro É bom É para ter dinheiro Chewbacca underscore underscore gr Disse Olha o pó de Manuel Posta, depois não o vi. Nem era para ir sair, mas pronto. Era para desceres da moto. Ainda vá. Oh meu deus. Estou aqui a dançar. Para. Eu conheço aqui gajo que tem mais que tu ainda. Mas vêm aqui e fazem o que? Já tem tudo. Tem os carros todos. Tem tudo. Se não tem piada. E a piada disto é um gajo. Tem dinheiro para ir comprar as coisas. Eu guardo sempre 10 milhões. Pode haver alguma merda aí. Qualquer coisa até à meta. E a gente possa comprar. Eu no caso. Agora um gajo tem muito dinheiro. Compre tudo o jogo para esperar da piada. Digo eu. Não sei. Eu não sei, só o que ele já fez. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Perde a graça. Terminaste? Terminei o débil mei e crei. Acho que no meu canal se tem um do youtube, só tenho um que terminei. Fui o pistoleiro. Fui o único que chegou ao fim. De resto. Acabas começam o jogo e enquanto não acaba não desisto. Eu jogo aquilo que me apetece. Vem cá com metas de acabar isto ou aquilo. Agora vê-se. Pistoleiro português. Faço umas lives desse agora. Eu fiz lives mas era antes. Era no notebook. Aquilo travava um bocado. Agora joga-se que é um espetáculo. Aquele jogo está muito bem feito. Gosto muito do jogo e ainda dou. Mas joga tanto de vez em quando. Aquele jogo está muito engraçado. Muito bem feito. Depois tenho os outros mas os outros não tem tanta piada como aquele. Eu gostei mais do jogo. Eu gostei mais do jogo daquele. Como no outro. O Mad Max. Não sei. O Mad Max também é fixe. É de porrada. E tem os gráficos bonitos. Por causa gosto também de Mad Max. Tem o futebol retro. Também acho que vou trazer para aqui para o canal. O futebol retro é demais. É engraçado. Está difícil. O jogo morre bem. Ando lá a fazer umas jogatinas. Para ver se alguém ajeita aquilo. Está-se a jogar duas ou três semanas. É que o jogo está difícil. Os jogos são todos difíceis de jogar. As on. As on. Vamos embora Ok, vamos Agora vamos Vamos lá Vamos aí, Chewbacca Oh, Chewbacca Chewbacca Vem cá da nossa amiga Chewbacca Que foi, né, cara? Ha, ha, ha Chewbacca underscore Underscore de R Disse Eita, ha, ha, ha Eita, Manoel Ok, eu, cara Eu sei Vem cá vai, cá Vem cá vai, cá Vem cá vai, Posso vai Agora vamos que vamos Vem cá Vem cá vai Diz-se O capiroto criou Ai, zé Vem cá vai Vem cá vai para esta nova minha não vai ceder... ah não está aqui não gostas de uma fusca? não gostas de uma fusca que caiu do primeiro andar pois ficou assim partiu de suspensão está aqui é nice gostas de fusquinha é chute de bala comprei um carro qualquer ontem está no escritório ai vida vida vamos que vamos é... vamos lá, vamos lá está mais bonito aqui é... cheiro, cheiro é... 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 mais outra... que não vamos... é... 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 se quiser me diga... é é... 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 óh 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 Cheira-me. Cheira-me que isto é cilada. Cheira-me. 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 Opa! Caroco! Uma salva de palmas aí para o Caroto. Palmas aí para o Caroto. Caroto underscore Dark disse tudo bem. Está tudo. Jogo de bola Zé. Isto aqui está mal. Seja muito bem-vindo ao canal dos Games Fiches. Muito obrigado pela sua inscrição. Volte-se sempre que quiser. Será com todo o gosto que a gente recebe. Abre a sua inscrição. 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 Caroto underscore Dark disse... Sinto que já vi sua live. Já viu minha live? Hummm. Não viu? Está vendo agora. Ha, ha, ha. Show de bola. Sem estresse. É tudo tranquilo. Muito obrigado aí. Seja muito obrigado. Seja muito obrigado. Agradeço. Chilbacca underscore underscore guerre. Disse. Show de bola seja bem-vindo. Isso mesmo. Caroto underscore Dark. Disse. Você tem uma filha. Exatamente. Uma salvação aí para vocês. Tem uma filha. Tem uma mulher também. Estou brincando. Sim, tem uma filha. Uma filha pequenita. Pequenita que já está grandinha. Já não está grande, grande. Mas... Olha lá que é minha. É lá a vida. Olha aí Zé, olha aí. Boa, 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 boa. A gente vai ficando velho e vão crescendo. É a lei da vida. É esta. Tá bom que vamos. Cabrón. O que eles gostam de cabrón. Caroto underscore. Ah meu Deus. Disse. Já vi sua live há muito tempo. Na época que não tinha carro. Mas isso foi no YouTube. Não fui aqui. Só fui aqui. Eu aqui. Eu já criei este canal. Já há um tempo. Mas... Acabei por... Agora é que... Vou dar-lhe um corte aqui. Acho que a qualidade de imagem é aqui na Twitch. É... Eu ter um também não é mais estranho. Não. A live aqui na Twitch é bem melhor. No YouTube. Acho que a qualidade é superior. Para o público é lá. Caroto underscore Dark. Disse. Sim no IT. Quando eu nem sabia que existia Twitch KKK. Ah pois então é isso. É. É mais estranho. Ah mas a Twitch é muito melhor. É difícil. Mas isso. Isso é difícil. São todos. Bento Valadas. Disse. Voltei. A salvação. E para o Bento Valadas. Seja muito bem-vindo a live aqui do Manuel. Vocês estão lindos a ação comigo né? É Manoel para aqui. Vamos lá mas é. Vamos lá jogar. Vamos que vamos. Caroto underscore Dark. Disse. Como está aí a vida. Aqui está tudo fechado em casa. Aqui está tudo fechado em casa. O governo não deixa sair. O governo não deixa sair. Estamos todos fechados aqui em casa. Estamos em uma mata no bem para aqui porque é. Ah não acho que é. Vai nascas de merda. A prenderam a minha mata. Filhos de uma égua. Caroto underscore Dark. Disse. Entendi. Anda lá Zé. Tanto tempo para roubar a merda de um carro Zé. E que lentidão. E por aí. Como é que estão as coisas. Tem barra. E eu fui roubar um elétrico. Ó nem. Olha para aí. E por aí. Ataque. Que demarca. Tinha que roubar a minha moto. Que fosca. Só para atrasar esta gente. Só para atrasar esta gente. Só para atrasar esta gente. Estão prontos. E aí. O que é que está aqui. O ventesma. Já vai morrer. É mesmo burro. eu faço sempre as coisas da maneira mais complicada porquê que estará? chito-lhe, pá! é só, é só, ah, vamos embora mas está-lhe calado, porquê que não vais voltar por aqui, pá! não aprendes nada, pá! vai ter cheio da... ai que vou morrer, vou morrer, vou morrer, anda lá, anda lá, anda lá eu disse que ia morrer dá lá mano, é você, mano este é para um festival esta merda, só só para me atrasar isto, pá! comprar-se um cara que não joga na vida real? não joga é bom, mano, a vida real é a melhor carot underscore dark disse ah, isso é isso, isso é bom, isso é bom é muito bom, pá! é bom, é bom, parabéns, pá! qual foi a máquina que compraste? mas bem de vida, isso é o que importa eu gosto de ver as pessoas bem de vida é, é bom, é bom, é bom, é bom miséria já ia há tanta já está bem de vida é bom, é bom carot underscore dark disse foi um Nissan GT-R oh, é o meu carro de sonho oh, é o meu carro de sonho é esse um carro é assim mesmo, pá é assim mesmo é pessoal bem de vida, é bom assim podem fazer umas donations aqui para mim carot underscore dark disse é muito bom e confortável é melhor como eu, é de certeza não tenho não tenho nenhum caro caro é uma despedida mas até que eu sou vento baladas antes o vento baladas está muito caladinho ah pá, o que importa é que tu gostes mas por acaso há um carro que eu gosto bastante é um Nissan eu enviou o ponto de coleção para o seu GPS acho o carro bonito bonito e é tem uma pujança do carácio é um carro um dia quem sabe né quem sabe até que tenho carot underscore dark disse até ediar consegui colocar umas coisas novas nele mas amanhã vou montar o resto e fazer ele virar liberto walk e se liberte o walk é o que é explica explica lá ai que não não percebe esta parte chubaca underscore 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 gr disse um carro 900 mil reais parabéns caroto underscore disse um kit não 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 ab possível só ele Abre aí Zé! Desce lá! Caroto Underscore Dark Disse 900 mil 900 mil não! Muito! É Zé! Vai te encher ao Zé! Eu vou mandar aí para ter tempo a matar Abre aí Vai esqui na água ainda Abre aí Abre aí Ai meu Deus! Ai que vai dar para dentro da água Caroto Underscore Dark Disse Eu paguei 120 mil Entra essa Comprar sem segunda mão Ah carros bons Esse cara é bom Eu gosto desse cara Acho engraçado Sou Ai meu Deus! onde eles acordar disse a 2017 é bom é bom é bomba é bom é bom é bom o apagado é uma travadinha e já sabe quando quiser fazer do na donations aqui para o canal se não se em casa é o que é que é o primeiro de uma doação aqui no canal tem calma olha o coração disse bacana parabéns é mesmo é uma salva de palmas o dark hoje ontem também comprei um carro mas foi aqui no gta não é bem a mesma coisa mas é o que se tem vamos que vamos como é que eu passei ali no meio tudo para saber eu sou muito bom às vezes é para o mundo saiu bem aqueles filhos está bem abelha estou aqui à vossa espera será que o micrófone está sempre a fugir daqui e daí olha aí já está seen of do like já está está se não gostaram se não tiverem eu terei abior carot underscore dark disse mas meu sonho é colocar uma ferraria fxxk na garagem kkkk um dia quem sabe um dia quem sabe é o que é o que eu estava a falar com o chevacca antes de chegar andar o que é para ti para ti será é não desistir não desistir se tiver que ser é eu penso assim olha a fazer um drift aqui que a linha dá olha o meu sonho é ganhar vida aqui na twitch ou no youtube fazer cash no ntpk um dia a ter ali estamos nós o jogo o chefe o chefe a minha moda a a e aquela sobra e uma carota underscore dark disse essa ferrari que falei a mais cara que uns 90 rins kkk Nunca se sabe Às vezes podem surgir oportunidades Até encontrar um má bom por isso Nunca se sabe A vida dá muitas voltas É a mesma coisa que a vida há aqui um gajo tem aqui na... Chewbacca Underscore Underscore Guerre Disse Sim quase 10 milhões e 1050 KV Caroto Underscore Dark Disse Quando surgir eu vou ter que ir para a Alemanha provavelmente Hum Mas estás a vantagem no Brasil agora Caroto Underscore Dark Estás a vantagem no Brasil não Brasil Onde estás? Estás feliz? Não estás? Não importa A parte a gente está feliz Agora o lugar onde a gente está não importa A parte é sentido se bem Não importa Não importa Eu estou em Portugal Isto é o país do Terceiro Mundo, já não faço ideia de sair daqui, se não sair também é agora que vou sair, não é agora, já quase com 50 anos. Bom, tenho que ir a Deus. Vai lá, vai lá, brigadinho. Aparece quando quiser. Toma aí, Zeca. A sala está uns hipodark aí. Olha, 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 olha. A carrinha, a carrinha está ali. O gajo não. O que é que está a bater de onde? O que é que está a matar? O que é que está a matar? Está a ler. O que é que mandou abrir agora? Era para abrir a porta da carrinha. Ah, pois que é que é o meu mandorinha. Tanta paciência. O que é que é que é que é um maio? Este é este. O que é que é o meu mandorinha? Por que é que é o meu mandorinha? Entra, Zeca. Deixa lá os gajos, fa-lho. Não tem nada. Eu que é que é o meu mandorinha. Agora fico empatado aqui Eu meto em cada uma Está difícil As missões são fáceis Não faço um despertete Anda isto não anda isto está quase preparado Condutor me alegre Está vato, não está vato Olha Seus meus 330 Ah, coitei Da boca Chewbacca Underscore Dr Diz 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 Toma a música aí para o seu chubá cá. Vamos quase lá. Isto aqui de ti, tens que... Correu. O difícil na Twitch é que tu conseguires manter aqui 5 pessoas em live. Todos os dias. É muito difícil. Não são pessoas que gostam de ti. Estão aqui, senão... Este é o cara. A gente está cá, não é? Estou loucura. Não é aqui, mas a maneira que eu tenho que ir para aqui. Já ontem fiz isto para umas 3 ou 4 vezes. Falhaço, eu vou dar-lhe para aqui. Três lá, Doutorinha. Três. 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 Bentovaladas. Diz... Palmas, palmas aí para o Bentovaladas. Ora, vamos que vamos. Vamos chegar aqui agora para o Bentovaladas. Cala aqui. Chewbacca Underscore Underscore Guerre. Diz-se... Não vai, cara. Obrigado pela live ótima. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Até ao Obrigadão, Obrigadão. Obrigado, Obrigado. Diz-se palmas aí para o Bentovaladas. Obrigado. Obrigado. E vamos. Ora, vamos lá. Vou ficar cá este primeiro de tudo. Aqui vai, meu amigo. Ah, eu é que agradeço a presença. O que está, mano? O que está a chegar? O que está a chegar? Aqui, foda-se. Para. Aqui é a passarinha aqui dos outros. Estou aqui a dor, não está. Para, vamos para, pá. Chewbacca Underscore Underscore Guerre. Diz-se... Virginhós. Virginhós, 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 Chutinho. Já não foi muito mal. Já conseguimos um Fallen. Já não é mal. Já não é mal. Diz hoje um Fallen. Oh! A babuja. A babuja. Diz-se... Rá, 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 rá. Muito bom. É, não é, bichinho? Olha, dá lá. E esse aqui só par de alerta. É o português. Passe-se e brindale a volta na peça. Fala, coça, banheira. Chewbacca Underscore Underscore Guerre. Diz-se... Mãe, na lava! Estas no meio que sento na moto. Bisuntas, 68. Diz-se... Oh! Salve-a-plausos ao pastor Pedro! ... ... ... ... ... Outra salva de palmas para o SEDERK. ... ... ... ... ... ... ... Bisuntas 68 ... ... ... ... ... Quero fazer uma donação. Visunda 68, disse, como posso explica para as pessoas saberem? É só irem ao canal da Twitch e no sobre está lá um botãozinho. É só carregarem e porem a quantia. Já está feito. Nada que tiver. É só carregar o botão. Podem pôr 100, 200, 300 euros, 400, 1000, 1 cêntimo, 2... Se vocês quiserem. Tudo que vier é ganho para mim. Uh! É só irem ao painel sobre. Mas eu posso fixar em um link. Mas não vale a pena. Qual é tanto a doar? Já faz confusão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ai as portas não se partem. Esqueces-me sempre. Ai da frente é que estou com a preta. Vamos embora. Visunda 68, disse... Bom, já vem. Vem também. Vai lá, vai lá. Vamos embora. Visunda 68, disse... Vou levantar o grito. Vamos pegar uma coisa. Vamos pegar uma coisa. Vem mesmo na traseira. Puxa aí. Visunda 68, disse... Para do nejo. Está bem, está bem, está bem. Não cansa muito. Vem mesmo. Então... Já está toda a termônia cá viram. Olha a tanta aí veio o senhor... O Dark. Comprou um GTR. Um Nissan GTR. Há babuja. Alexandre enhanced rações. Não conseguiu uma hyacinnea topics. Vamos para obres. Oап busca a police carga. Cora lá com a:"Venton". Vem dela, Venton. Vem dela, Zé. Não é? Não vou me ajudar. Vem dua par o criplo completo. Se Growler, eu falo antes daª. Vem dela. 68 disse tô no discórdão Não! Temos que ir atrás de mim. Não, não, não. Me perdi a minha mão. Me perdi a minha mão. É Manoel, Manoel. É Manoel. É Manoel. Estamos indo a 350. De repente vai lá. Vem no banho. É uma live um bocadinho mais longa. Hoje. Vou vender esta pequena. Depois não tem tempo. 87% 80% cada um. Já não é mau. Já não é mau. Já dá 3 milhões a cada um. 6. 12. 15 milhões. Não 16 milhões. Eita não é mau. Já não é chata. A gente conseguir. Eita não é mau. Já não é chata. Já vem. Já é. 2. 2. 3. 3. 4. Eita não. 2. Ou que ela não está. Ou que ela não está. E aí está ela. Só tem uma brincada. Outra. Mas aqui é linda. Olha. Olha. Bugou. Bugou. Bugou aqui. Bugou aqui. Mas é mesmo do jogo. Peguei. Peguei. Como é? Vamos aqui. Vamos. Vamos. Eba! Por que é que eu me fui escutar ali? Eba! Estamos atrasados! Vamos que vamos! Vamos lá! Vamos lá! Eba! 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 É o mesmo que eu estou ali com a parede. Aua! Pisa de mal Vamos que vamos Vamos lá. Tem para dar. Oh, I'm looking good. Thank you. Ah, tá. Parece que enfiava lá no buraco. Vem atrás de mim, que não dá a puta. Vai ficar à minha espera. Estava a ter ela à minha espera. Me dá uma vaga para ganhar. Então... O que é que está? Cachá, cachá, cachá. 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 O que é isso? 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 Casino! Casino! Mais uma mission? Vamos aqui mais um pincheira que não nos dá mais ênditos. Estou simbana! Fala calma para quem está a assistir a ele! Pela presença! Achas de alguém? Olá! Rapaz! Apaz está um por aí! Perdido aí a ver! Não é perdido, não é cara? Milhares de canais de Youtube. De Twitch venham a parar aqui! Estresse! Estresse! Acho que não tem nada para perceber. Cacete! Vou localizar, deixa eu ver. Entra! Olha! É dois minutos e já vem. Ok! Olha! Já vou comer. Estresse! Não! Amém. 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 Voltei, voltei. Não se calhar vamos aqui para... Aí. É lá... Vamos que vamos. Hora é hora. Não está. Não! Nenhum morreu? 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 Olha lá que lindo, olha aqui o salão. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. 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 bem tovaladas disse então já fizeste a donation é a coisa do não moras muito a não pilha vira olha lá pilha disse oi esses peluches são uma dor de cabeça oi bem tente bem mas não sai nada moras muito ainda a prescara para vender isso e é a tropa o ponto de entrega mais três o vento valadas disse ora ainda ao serviço a que horas é que sai fazer 5 disse vai enchendo isso a base uma loja fica muito comprida e cansativo também para mim mas vamos que vamos o avião o avião o primeiro avião o que deu a tal e mas não havia via nenhum o vento valadas disse ea 17 mas depois meter gaiçol e o comer vento valadas disse uma hora e 40 estou por aí aqui era chão não sei que era chão e deve ser 32 e meia três e meia quatro e meia disse 17 horas e 40 estou por aí sim mas todos aqui era chão agora tem que por um relógio nessa merda não quero saber as horas o maior e quarenta são 17 deve ser quatro e qualquer coisa tem que ter quatro e meia para ir não então vai aqui zé o vento valadas disse 16 horas e 45 o vento valadas disse 16 horas e 45 minutos não vai aqui já deu o vento valada é o vento valada é o vento valada é o vento valada é O que é isso? Vamos embora, mais uma moedinha, mais uma voltinha, vamos embora de ser esta merda, tem que ficar cheia então, olhar para encher, está quase. Não vai demorar um bocadinho, mas vamos fazer uma pausa para leste aqui em pouco. Agora vamos que vamos. Vamos. Música, maestro, música. Música, maestro, música. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Mas não é o Game Exfixis. Mas já que cumprimos a meta hoje, ganhamos um Pollan. É bom. Muito bom. Um Fompe por dia já é muito bom. Não é? Não é? De vez em quando lá cálhar alguém se lembrar de ir para aqui ver. Veja o coração minha gente e a gaja de tornar nada contra aquela vez. O posto lá? Filho. E aí Meu Deus, obrigado. Eu sei. Toma que é morrengos. Ah, ah. Ora vai Manuel. Vai Manuel. Vai. Vai Manuel, vai. Vai fazer merda Manuel. Tanto calma parece. É. Tá? Tanto calma agora. Vai ter mel. Essa é a conta da palavra! Ah! Caco sacro que é pá! Chupa uma pizana! Mas não acho que... Se eles fazem nada... É que foi! Que milagro! Que milagro de destas! Milagro! Que milagro! Que milagro de destas! Que milagro de destas! Arr! Vamos lá! Obrigadinho! Obrigadinho! Vá que saber! Vá lá! é diferente exatamente show de bola manual tinha que vir uma caminha para pegar aqui o meu esquema nasce já está xoxa aí xoxa manuel mais um zibara zé mais três sobras de níbal outra vez xoxa aí tem para dar é só quito a saída e ainda ontem tinha quase 15 milhões e já tem três outras vias fora o dinheiro não nasce é para fugir e vendi o bancar ontem e aí e lá ainda vou vender mas é eu vou arriscar vou arriscar vender um Vamos ver o tempo. Ok, vamos. Vamos ver o tempo. Vamos ver. 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 Disse, até já. Bentovaladas, disse, eu a sair de serviço. Bentovaladas, disse, eu a sair de fora. E 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 a sair de fora. Não falta 20% a cada um. José, vem cá. E a sair de fora. 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 E ae. E a sair de fora. Vamo que vamo. Estava de noite mesmo aqui. Tranquilo. A noite pegada da lua. A lua tá mesmo pequenininha. Tem uma cena em casa. Pai do cara as pessoas. Vamo... Vamo... Pai do cara... Vamo... 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 E aí Estas três são um bocadinho secas, mas o que queres fazer, não é? Olha, o Alquim também sabe bem o Guito. Aí está o gato, não estou vendo. Olha a Lua, linda! Lua, aeroporto internacional de Los Santos. Lua, aeroporto internacional de Los Santos. E para a Lua também. Agora está melhor. Não sabia nada. Lua, aeroporto internacional de Los Santos. Vamos que vamos, Manuel. Está quase. Está quase, Manuel. Está quase, cara. Está quase. Quase a catramada. A parte disto já. É uma seca para fazer, não? Está quase. Não é. Estes aqui, três então. Vá lá para a moto, para todo o projeto. Vá brincar com isto. Sabe bem é aquelos de carrinha Ah! Isso é baboso! O gajo faz ali 3 num lápis Para esta merda Tem que ser não é? Tem que ser que tem muita força Uhum! Manoel! Manoel! O gajo é um bocadinho mais comprido Normalmente é 2h 12h30, 13h30, 14h30 Depois vou alongar um bocadinho Temos que ver se consigo fazer aqui as vendas Só espera aí de um Um rapaz Pode algum de vocês que me queira juntar a mim para me ajudar Não pode Não pode ser Podes mais melhor em Mais rápido se faz Eu até lá ia sozinho mas Tenho um azar com os aviões Tenho um azar com os aviões chama coisa vista Não sei Se há alguma missão no avião Veio um atrás de mim Reventa-me com aquela merda Lá digo que sem guito Não fico sem nada Ah! Já não arriscaram Estou bem ditado português Porque não arrisca não me disca não Até está com vontade de arriscar mas Os aviões têm um Os meus dedos falham sempre para as teclas que não levem E aí Eu não vi isso mesmo Vamos aqui vamos Vamos música para mim Música 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 E aí está, aqui, então, o que é isso aí? ... ... ... ... Você está pronto para fazer a venda? Vá no truque, pegue no blacktop e vá para o ponto no seu GPS. Se você não se torna com alguma coisa ruim, obteremos nosso pagamento. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não dá para pedir aqui dentro disto, não dá. Não sei porquê, mas não dá. Não, não dá para pedir aqui. Não, não dá para pedir aqui. Não sei porquê. Não, não dá para pedir aqui. 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 Vamos ver eles. É verdade não é? É verdade não é? Chega à maninha. Fica lá longe para cacete isto. Burra hein Zé. Aqui é rápido para diabo. Fica lá chego. Corra aí Zé. As coisas a chegar. É mais um bocadinho subiu a chegar para cima Zé. Mas nem que perversão brutos. Nossa aquilo é onde também? Ah já estou a ver logo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corra aí Zé. Até a ver o barco ao fundo. É longe para cacete. Eita. Corra aí Zé. Corra aí Zé. É bem bravo. É bem bravo já. Quase chegar. Quase chegar. Quase chegar. Quase que o diabo. Não vai má. Vai Mano산, vai vai. Vai Mano산. Vai... o gajo é um chato o gajo poderia ir ali e matá-lo oi oi e não há oi no coração vai 爸爸 250 mil Aí está... 230 mil há babujos... Chora aí... Chora... Onde é? Aí está... Quase 14 milhões há babujos... Eu não sei se tenho mais algum item especial mas acho que já não tenho mais nenhum item especial... Aqui é ver este... Aqui acho que não tem nada... Aqui do pera o aeroporto normalmente é... Não tem aviões... Os aviões estão bem... Estão bem com as missões dos aviões por causa da merda do... Um gajo lhe larga aquela sede dos aviões... O largará no fumo... Depois no fumo está lá sempre a merda de um daqueles helicópteros... Ah pá... É um pincel... Puxa um bom gajo... O gajo perde a carga toda... Todos os tomates... Quando é dos carrinhos... Quando é dos caminhões... Se perdes um... Perdes um caminhão... Se perdes um avião... Perdes a carga toda... Esta não tem... Especial aqui... Não... Tem... E tem... E tem... Especial... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meia hora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos os dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é fácil de fazer esta transmissão. Tem tempo. É dez minutos para cada um. Vamos lá. 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 O regional de Los Santos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já trabalham, está bem, são divertidas fazer as missões às vezes, corre bem, 20 minutos, estamos no segundo, está tranquilo. Está tranquilo. Estava só a ver se tinha cá gente, então não está. Às vezes tem um cachorro para pegar para seguro, este até às vezes inventa. O melhor sítio para atrar é ali esta. Vamos aqui até aí. Vamos lá. Pois já cá estamos. Ah, agora estamos a atrar aqui. Estou ali. Estou aqui. 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 Eu vi um, hein? Deixa eu ver se tem... E agora vou ver se tem mais logo no meio das 4 armazenhas... Vai ser fácil! Vai ser fácil! Mas... Vamos a ver... Eu não vou fazer a live para vender aos todos os copos... Acho que já assim está... Três horas é muito tempo... Três horas de live é muito tempo... Vamos que vamos! Só um avião... Vamos lá... O último... Vamos lá... 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 Ah, uma avionetadinha linda! Olha lá! Ataque! Meus créditos é! Manoel! Manoel é o cara! Manoel! Manoel! O barrage do Alpiaba, né? Vou tirar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Está razia! É demais! Olha lá! Se ainda vais despistar! É! Você brinca demais! Cara! Está! As minhas quatrocentos já vem hoje! Desce! Desce! Ah, yeah! Ah, yeah! Uma salva de palmas para mim! Uma salva de palmas! Mais outra salva de palmas! Espero que tenham gostado aí! Um bocadinho! Amanhã já sabem! Uma hora! Às duas e meia! Mais coisa menos coisa! Um abraço! E até! Já terminou! Não vai! Não vai! Não vai embora! Mor�ando! Não vai? Apera! Até a menha pessoal! Obrigado.